O município de Guaiúba celebrou a Noite das Rosas, uma homenagem do prefeito a todas as mães guaiubanas. O prefeito Marcelo Fradique falou desta homenagem, que há muito tempo não se via em Guaiúba. Autoridades convidadas também falaram da Noite das Rosas. Boa noite. Eu vou ser muito rápido, mas eu gostaria de abraçar e parabenizar todas as mães aqui de Guaiúba, em nome da minha, da minha mãe Ana Maria, no nome da Raquel, minha mulher, e dizer a vocês, que a gente sabe, quem bem sabe a importância de uma mãe, é um pai. Sabe por quê, deputada Fernanda? Pelo mais que a gente se esforce, pelo mais que a gente tente, a gente nunca vai ter o papel que vocês mulheres, vocês mães, têm na vida dos filhos de vocês e da família de vocês. Boa noite e que vocês fiquem com Deus e que Deus ilumine também os seus filhos. A gente sabe que nós estamos num mundo com muita violência, mas Ele vai prover a paz nos lares da gente. Muito obrigado e boa noite. Em homenagem a vocês, nós trouxemos o cara para cá, o cover do cara, do Roberto Carlos. Enfim, gente, boa noite e um abraço e um beijo em vocês todas. A deputada também quer dar um parabéns a vocês. Bem rápido. Eu queria aqui parabenizar todas as mães, que nós temos um amor incondicional, é o amor de mãe. dizer a vocês que continuem a ser carinhosa, dedicada, que os seus filhos, eles têm, eles são os nossos, nós somos exemplos para eles. Então, se a gente quer construir uma família unida, a gente tem que dar o primeiro exemplo. Então, vamos dar carinho e amor, é isso que eles querem. Parabéns a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneçamos em paz. Amém? Apresentações artísticas Eu já aprendi a perder Chegou a sua vez Estou aqui Onde sempre quis estar Devo tudo isso a ti Mas preciso voar Vou sempre ser seu Seus homens fervem Seus homens fervem E peço que tenha coragem De confiar em sua criação Não é não, mulher? Se mexer com os teus meninos, tu não acha ruim, não? Tu não acha, não? Como é teu nome? Celestina Celestina Foi, Celestina, vem cá na minha casa? Eu deixei entrar Vem, mulher, tomar um cafezinho Sem cabulir, não Vem cá, Celestina Vem cá, rapaz Vem cá Ô, mulher, cabulada A casa é pobre Mas cabe Todo mundo Sente aqui Sente aqui Tome um cafezinho Fica à vontade, viu? Tá bem quentinho Mas vai tomar hoje Porque eu não fiz café à tua, não Mulher, como eu tava te dizendo A labuta de uma mãe É muito difícil Né? A gente é pra comer A gente é pra lavar A gente é pra limpar É pra barrer É pra cuidar do menino Pra levar pra escola Ah, filha Maria A gente cansa só de falar Mas mãe é guerreira Consegue passar por tudo isso Como é seu nome mesmo? Celestina Celestina, como é que é a sua labuta No dia a dia, mulher? Você é a sua mãe batalhadora também? É sim Tem que ser, né? Tem quantas cria? Só um Só um, mulher? Ah, Maria, mulher Tu é muito mole Tu sabe quantos eu tenho? Eu tenho 14 filhos Sete homens e sete mulheres Do meu finado Elias Conhece meu ex-marido? Meu finado marido Elias? Conhece não? Ah, Maria Elias Homem bom A gente morou em quase todo canto aqui da Guaiúba A gente morou na rua do Loló No buraco da Gia A gente morou na Cuba Morou lá no alto do cemitério Na Vila Feliz Que de Feliz só tem um nome Todo dia era uma peia que rolava ali Eu era lá com o menino varrendo na casa Quando você vê a panela vai, panela vem Mulher escolambando o marido Marido escolambando o mulher Ah, Maria, mulher Ah, a gente foi muito feliz com o finado Elias Finado Elias Ai A gente Era feliz Até hoje Eu guardo seu sorriso Tá aqui pra falar a verdade? Pra não dizer que é mentira? Ainda tô aqui Até hoje guardado com o sorriso de Elias Toda vez que eu vou dormir Eu dou um beijo nele Mas, mulher Tome um cafezinho Não quer não? Ah, mulher Então pronto Não vem pra minha casa Não tomar café Não vai ficar não Porque é É despeita comigo Pode pro seu canto Tchau, viu? Salva a palma pra A Noemi, né? Põe bem, mulher Que não tava contando aqui Eu sou viúva de Elias, né? A gente Morou sei quantos anos juntos Foi feliz Que Deus o tenha Teve 14 filhos Tudo Com uma letra Só pra ficar mais fácil de chamar Tem a Elieuda Tem a Edileuda Tem a Eliane Tem a Elisete Tem a Lisângela E tem a Alicélia A Ednet Aí os homens Tem o Ed Cleito O Ed Cleiton O Edvaldo E tem o mais chique Joaquim José da Silva Xavier Aquele homem lá Que tirava o Que foi enforcado Porque tirava o dente do povo Como era o nome dele, mulher? É, tira dente Pois é, mulher É Eu botei logo esse aí Do primeiro Nome chique Depois botei No último Arracei Botei o nome de James Washington Iraque Nome chique Passa direto na televisão É, minha filha Tá pensando que eu não sou Inteirada das modernidades, não? Vê a gente assim Com essa cara de acabada De destruída Mas a gente é trabalhada Na modernidade, minha filha Até celular com WhatsApp Eu tenho Viu? Olha Só não entro nos grupos De putaria Viu? É só o grupo Da família e da igreja O grupo Do texto das mil Ave Maria Pois bem, mulher Fico nessa labuta aqui Pensando, né? Nessas mães que tem por aí Nesse sofrimento que ela passa Mas essa é a nossa sina De mãe Botar o filho no mundo Cuidar Fazer com que eles cresçam E depois que eles Peguem o beco, né? Porque eles arrumam as mulheres Esquecem da gente Nem pra fazer uma visita Ah, meu Deus do céu Mas assim é a peleja de mãe E o povo pensa Que a gente não se diverte A gente se diverte assim A gente não é só aqui não, viu? A gente dança um forrozinho Quem é que dança um forrozinho aqui? Eita, mas que é mãe forrozeira Olha só Eu quero uma mãe Pra dançar comigo Eu quero uma mãe Que tenha a cara do Gojoba Deixa eu ver aqui Uma mãe que tenha a cara do Gojoba Pronto, essa aqui se levantou Não pode Não pode ver a música Mulher, tu quer disfarçar Porque tu só vivia no Gojoba Pensa que eu não sei Menino Mal abri o forró lá Ela já tava lá É porque o povo pensa Que a gente não se diverte Ó Eu sou escroto Eu vou dançar Mas o prefeito Ai Ai meu Deus do céu Prefeito, prefeito Ah, Marcelo Eu tenho um calor agora Pra dança um forrozinho A gente não se diverte E tem triste Que a gente não se diverte E tem triste E tem triste Mas o povo pensa A gente não se diverte Ou seja É que a gente não se diverte Amém. 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 Sorteios de brindes. Estou aqui, onde sempre quis estar, devo tudo isso a ti, mas preciso voar. E o show com o couve, do Roberto Carlos. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo carinho, parabéns a todas as mamães. Obrigado ao nosso prefeito, a sua equipe pelo convite. Obrigado ao nosso rei maior, Jesus Cristo. Vamos cantar comigo. Vamos bater palmas. Quero ouvir. Jesus Cristo. Canta com fé. Jesus Cristo. Mais forte. Jesus Cristo. Olha no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olha na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como é esta nuvem branca, esta gente não sabe aonde vai. Quem puderá dizer o caminho certo é você, meu pai. Canta. Canta. Jesus Cristo. Quero ouvir. Jesus Cristo. Canta. 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 Solta a voz com fé Jesus Cristo Meixando eu vejo o olhar perdido de um irmão E buscando o mesmo bem nesta direção Caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre esta procissão Para que todos cantem na mesma voz a instauração Canta Jesus Cristo Quero ouvir Mais forte, mais forte Tá bonito Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Obrigado Aplausos para o maestro França nos teclados Aplausos para o maestro França nos teclados Oi Pessoal, cuidado para não derrubar os presentes aí pessoal Pessoal, cuidado aí para não derrubarem aí as coisas Cuidado pessoal Tchau Tchau Acabou, acabou Acabou Obrigado 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 E as mamães de Guaiuba Falaram com todo carinho Do evento que foi feito especialmente para elas E logo após As autoridades locais Estamos aqui com a Sandra Moradora do bairro Tico de Góes Sandra O que você está achando dessa festa organizada para as mães Em homenagem ao mês de maio Organizada pela prefeitura Que tem à frente o prefeito Marcelo Está de parabéns ele Por ter feito isso por nós Igual o bando que nós não tinha Adorei Foi uma apresentação melhor que eu nunca esperava E foi sorteada? Fui sorteada Estou de parabéns Que nós não tínhamos ganhado nada como mãe Eu dei muito santo de vida ao Marcelo e saúde Eu estou muito feliz Fazer tanto tempo que não tinha mais acontecido As festas das mães Eu estou muito feliz por estar aqui participando Agradecendo por todas as mães Também por Nossa Senhora Interceder por todas as mães Pela minha mãe também Pedindo paz, saúde E pela gestão do Marcelo Que graças a Deus está começando Mas está indo bem Graças a Deus É uma honra É sempre um prazer estar aqui Que a gente vê que ele começou agora Não tem tanta estrutura para fazer um evento desse Mas mesmo assim ele fez esse evento Para nos homenagear E eu me sinto muito privilegiada com isso Estou achando linda É muito bom para nós mães Ser homenageado nesse dia tão especial Nós que fazemos parte da Prefeitura de Guaiúba Nos sentimos muito honrados Em fazer essa homenagem às mães A essas mulheres guerreiras Nessa noite tão bonita, tão bacana Com muitas apresentações culturais E presentes para elas Todas as mamães merecem Parabéns mães Primeiro eu quero parabenizar O prefeito Marcelo Fradico Pela grande festa Pela belíssima festa Resgatando exatamente Essas festas tradicionais do município Que é o dia das mães Tivemos aqui uma apresentação Belíssima Do balé Foi belíssimo As meninas dançaram lindo Também a gente tem que falar Do Rafinha Um humorista Que a gente precisa exportar O Rafinha aqui do município de Guaiúba Poder levar para outros municípios Que é importante a gente resgatar Exatamente a nossa cultura Então o Marcelo tem feito isso No nosso município E principalmente no momento Desse festivo Que é o dia das mães Que mãe é um amor incondicional Amor é doação É renúncia E nesse dia do dia das mães Eu quero desejar A todas as mães O feliz dia das mães Com muita saúde Muita sabedoria As mães E conte conosco Para trabalhar Para esse querido município Para poder desenvolver Junto com o nosso Prefeito Marcelo Fradico Tudo que tiver de melhor Para o nosso município Em primeiro lugar Agradecer a Deus Por esse momento E dizer que estou muito feliz Fazer parte dessa gestão Parabenizar o prefeito Marcelo E toda a sua equipe Pela organização Que foi uma festa belíssima Não deixou nada a desejar E encerra aqui minha fala Desejando a todas as mães Guaiubanas Um feliz dia das mães Para mim é um motivo De muita alegria Primeiro porque eu sou mãe E segundo porque É inédito no nosso município Até hoje eu nunca tinha visto Uma festa dessa Na história de Guaiú E por isso eu parabenizo A todas as mães Que mãe É um ser sublime Mãe É uma dádiva divina E com certeza Nós mães Merecemos Uma festa dessa E muito mais E que Deus abençoe a todas E um feliz dia das mães A todas as mães Guaiubanas Para mim foi um momento Muito gratificante Nesses primeiros meses É mostrar Que o Marcelo Fradi Que vai resgatar Tudo que esse município perdeu Trazer de volta A valorização Do nosso povo Guaibano E vai ter muitos momentos Como esse Esse é uma das Das bandeiras do nosso prefeito Trabalhar junto Do nosso povo Nós sempre defendemos Assim Esse nome Que é reconstruir Para a nossa gente Estamos reconstruindo tudo Daqui a pouco Vamos ter Várias inaugurações Vamos ter vários momentos Muito importantes Como esse Só agradeço Eu que sou mãe Que tenho a minha mãe Viva comigo É um momento Muito importante Quero desejar Para todas as mães Um feliz dia das mães E que Vamos rezar Pedir a Deus Muita paz Muita saúde Para que Possamos ter sempre Momentos como esse Eu acho que foi Uma atitude Extremamente feliz Da administração Porque Traz a população A participar De eventos Culturais Apresentações Que tiveram aqui Belíssimas Das nossas crianças Sorteio de brindes O empenho De todas As secretarias Agradecer A secretaria De cultura Que está sediando O evento Agradecer As demais secretarias De educação O gabinete A Antônia Que se esforçou muito Para que essa festa Acontecesse E quem está realmente De parabéns É a população São as mães Guaiubanas E parabenizar também O nosso prefeito Pela sensibilidade De reconhecer isso De trazer realmente Esse momento Para celebrar Para se confraternizar Com as mães Com as mães Guaiubanas Juntos Todos nós Juntos Nessa reconstrução Estamos aí Resgatando Os nossos valores Culturais Estamos aí Resgatando A vocação natural Da nossa gente Para a dança Para a arte Para a música E foi um momento De celebrar Um momento De celebrar O dia das mães Um momento De reconhecer O valor Das mães Guaiubanas Parabéns Ao prefeito Marcelo Parabéns A todas As secretarias E todos Os funcionários Envolvidos Nesse momento E nós Como Guaiubanos Representando Hoje O povo Guaiubano Na Câmara Municipal Nós só Nos sentimos Felizes Por essa sensibilidade Por esse olhar Voltado Para a população A saudade Hoje Maravilhada Com essa festa Linda Uma festa De altíssimo nível Que trouxe aqui A cultura Popular Da Guaiuba Do estado do Ceará E trouxe também Um pouco De música clássica Para as pessoas Para as mães Então uma homenagem Muito bonita Para as mães E eu quero desejar Aqui para todas As mães de Guaiuba Um dia muito feliz Muito abençoado Todo dia É dia de mãe Mas o próximo domingo Agora vai ser o dia Onde a gente vai curtir Os filhos da gente Criando um ambiente Nos mimando Isso é muito bom Então eu quero deixar O meu abraço Para a população Parabenizar mais uma vez Nosso prefeito Marcelo Deixar aqui um abraço Para o nosso presidente Da câmara Vereador Eudes E dizer que sempre Que convidado Estaria aqui na Guaiuba Que tem um carinho Muito grande Para essa terra É um prazer Estar aqui A gente sabe Que nos anos Anteriores A administração Do Marcelo Sempre havia Esses eventos É importante Porque a gente tem Que valorizar A família Principalmente a mãe Que é uma pessoa Importante na família Da gente Então eu quero aproveitar A oportunidade E mandar um abraço Para todas as mães De Guaiuba Dizer que a gente Que está à frente Da Secretaria de Turismo No desenvolvimento Estamos trabalhando Para que a gente Possa trazer emprego Para que nossas famílias Possam viver melhor E mandar um abraço Para todos os pais também Tá certo? Que Deus abençoe E que a gente possa aqui Continuar com esse nosso trabalho Boa noite A todos os guaiubanos E guaiubanas Na verdade Desde que nós tivemos A sorte De contar Com a secretária Isabela Aqui no CEARC O CEARC Que vem renascendo E hoje é uma reconstrução É o início De uma reconstrução Da cultura E do CEARC Dos eventos Que a gente Foi acostumado A assistir E participar Aqui nesse belo Equipamento E festa para a mãe É uma festa para a família É uma festa para o bem É uma festa para a paz E uma festa Para o coração da gente Que a gente pode parabenizar As nossas mães E as mães E nossas amigas Nesses primeiros cinco meses A gente não pode deixar De falar No nosso distrito industrial No condomínio industrial Que hoje tivemos A presença Da secretária Nicole Presidente da ADES E que dentro de 60 a 90 dias Nós estamos licitando A terra planar Do nosso condomínio industrial Falar em obra Em licitação Também dentro dos próximos 60, 40, 60 dias Soriano Nós vamos Readequar E reformar E modernizar O nosso CEARC Com recurso próprio Isso precisa ser dito Com recurso próprio Porque passou Os quatro anos Aqui na Guaiúba Não se fez Um metro Não se trocou Uma porta Com recurso próprio Hoje nós já vamos Iniciar Até o meio do ano Com a reforma do CEARC Vamos reabrir o ABC Com a reforma Transformar o ABC Do Santo Antônio Num CRAS Reformar mais quatro escolas Isso tudo com recurso próprio Né? Isso mostra o que? Que a nossa gestão Tem juízo Tá economizando E vai investir O dinheiro dos impostos Dos guaiubanos Na Guaiúba E no município Ah, com certeza Já já é o transformar Guaiúba num canteiro de obra Nós vamos ter reclamação Pelas poeiras Eu lembro que Quando eu começava Arrancar a pele de calçamento Pra botar para lá Epíbedo O pessoal reclamava A gente tinha que mandar Aguar Porque tinha poeira Então Nós vamos transformar A Guaiúba Nós vamos avançar E com certeza Quando eu terminar Esse meu mandato Até 2020 Nós E todos Vamos ver a diferença Jesus Cristo Canta com fé Jesus Cristo Mais forte Jesus Cristo Olho no céu e vejo Uma nuvem branca Que vai passando Olho na terra e vejo Uma multidão Que vai caminhando Como esta nuvem branca Esta gente não sabe Aonde vai Quem puderá dizer O caminho certo É você meu pai Canta Jesus Cristo Quero ouvir Jesus Cristo Toda esta multidão Tem no peito amor E procura paz E apesar de tudo A esperança Não se desfaz Olhando a flor Que nasce no chão Daquele que tem amor Olho na terra e sinto Crescer a fé No meu Salvador Canta com fé Jesus Cristo Canta Solta a voz com fé Jesus Cristo Quero ouvir Prefeitura Municipal de Guaiuba Reconstruir para nossa gente Tchau 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 Obrigado.